Fala pessoal, aqui é o Dan, e hoje galera, mais um BIDB aqui para a coleção do canal, né? E vai ser o Guilty Longinus. Vamos conhecer aqui os materiais, né? Que a maioria já conhece, né? Utiliza bastante aqui no canal. Estou aqui com o Driver e o Disc, no caso, que é o Karma, né? Já estou mostrando porque já estão prontos, né? O tutorial do Driver Destroy já fiz aqui no canal, vou deixar aqui no card. Para quem não acompanhou, dá uma olhada, beleza? E o Disc Karma eu fiz aqui com o Durepoxy, né? E lixei um pouco ele também. Papelão, né? Esse aqui é para dar mais um bom o nosso ponto de impacto. E esse aqui é para colar as partes aqui do Longinus, né? E eu vou colocar Durepoxy, né? Beleza? Vou mostrar, vou colar isso aqui e por baixo disso eu vim com o Durepoxy. No caso, seria para representar o metal que tem na blade do Guilty Longinus, né? E também no chip também, né? Eu vou fazer isso, claro, né? Aqui também tem metal no chip e a gente vai representar com a massinha Durepoxy. Tampinha de produto de limpeza, né? Esse aqui é de galão de garrafa, né? Um pouquinho mais difícil de se encontrar. E os famosos lácteos de garrafa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí Finalmente temos aqui o nosso Guilty Longinus pronto né E galera eu vou depois fazer um Karma especial aqui E aí Ficou um pouquinho alto né E aí E aí E aí Temos aqui E aí 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 caixa aqui destrói apanhei um pouco aqui do Bey pra colocar, mas bem, já consegui a gente vai encaixar o Disk Karma com o Driver Destroyed, pronto então tá aqui o nosso Guilty Longinus nossa, tá muito bonito olha só esse Bey, galera tá muito alto, então ele vai desequilibrar os oponentes com certa facilidade, né então por isso que eu vou ter que fazer um Karma menor, né, diferente porque eu vou abaixar um pouquinho isso aqui, né, então ele vai poder encaixar mais e vai diminuir um pouco a sua altura então tá aqui, teste de giro e depois batalha e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.